Olá, eu sou Marina Bernardi, difusora da Medicina Germônica Raikund aqui no Brasil e eu te convido a assistir esse vídeo, principalmente se você quer saber sobre cólicas menstruais dolorosas. Eu vou te trazer aqui uma nova visão sobre a cólica menstrual e essa visão foi descoberta aí por Dr. Hammer lá na década de 80, né? Fazem muitos anos já que ele fez todas as descobertas, as pesquisas dele e tudo iniciou com a morte do filho dele, então foi uma morte totalmente inesperada. Pegou ele de surpresa, né? O filho dele levou um tiro e acabou aí falecendo nos seus braços depois de muitas cirurgias, muitas intervenções e acabou falecendo. E logo depois ele manifestou um câncer no testículo, né? Dois meses depois da morte de Dirk, que era o nome do filho dele. E ele começou então a ligar os pontos aí e entender que esse câncer, esse tumor poderia ser uma resposta daquilo que ele viveu, né? Afinal, ele nunca tinha ficado doente antes. E aí ele começou então a fazer suas pesquisas e ele começou a colher histórias, né? De pessoas que, digamos, ele pegava lá um grupo, uma doença, né? Ah, vamos pegar diabetes. Todo mundo que tem diabetes, o que passou antes ou o que estava passando durante a diabetes, né? Quais são os problemas de vida? E aí ele batiu uma tomografia do cérebro dessa pessoa e lá ele descobriu, são focos de Hummer que trazem exatamente, né? Toda essa ligação entre essas causas aí biológicas e emocionais e a representação lá no cérebro. Então, tudo que a gente fala hoje, né? Da medicina germânica, dos conflitos, dos conflitos biológicos que estão por trás, tem aí uma comprovação através desses focos de Hummer lá no cérebro. E o que que acontece? Sempre, né, que a gente tá passando por uma situação que é difícil, que nos pega de surpresa, existe um sentimento aí por trás, né? Então, às vezes esse sentimento é de perda, de separação, de incapacidade e dependendo qual é esse sentimento, vai pegar um órgão aí do seu corpo e o corpo responde nesse órgão. E aí, hoje a gente vai falar através desse vídeo sobre cólicas menstruais dolorosas, né? Por que que algumas mulheres têm mais dor do que outras, certo? E eu vou começar falando aí da minha história, que eu sempre tive muitas cólicas, né? Cólicas fortíssimas e tinha que tomar remédio sempre, né? Cada vez que vinha o meu ciclo, ali a TPM já era muito forte e aí quando chegava, né? A época de descer a menstruação, a cólica vinha muito forte, né? Com crises intensas aí. E eu recorri à medicação porque não tinha outro jeito, né? E aí, eu fui mãe, né? Meu filho hoje tá com 4 anos e meio. E o engraçado é que depois que eu fui mãe, eu nunca mais tive cólica nenhuma. Olha só que interessante, né? E você vai entender por quê. Nós mulheres, nós fomos feitas, né? Nós temos um útero pra procriação, certo? Muitas mulheres aí já estão numa idade avançada e também ainda não têm filhos, não procriaram. E esse, por que que eu tô falando isso? Porque isso é um dos conflitos, tá? Um dos conflitos que podem fazer vir a gerar aí as cólicas menstruais dolorosas. O conflito de procriação, esse é um dos conflitos que o Dr. Hammer viu, fala sobre essa incapacidade de procriar. E muitas vezes, né? A gente, durante o nosso ciclo menstrual ali, que dura em média, né? Algumas mulheres 28 dias, algumas 30, enfim, varia ali os dias, né? Mas sempre a gente deve olhar pra esse ciclo e entender o que aconteceu ali naquele ciclo, né? E sempre que as mulheres têm essas cólicas fortes, né? A gente fala de conflitos com o sexo masculino. Essa rivalidade com o sexo masculino. Ou você olha pro seu parceiro e você entende que ele não é, não seria tão bom pra procriar, né? Então, isso são pensamentos indiretos. Muitas vezes você olha pro teu parceiro e diz, poxa, ele tá passando por dificuldades financeiras. Ou, ah, ele é muito apegado à mãe dele. Ou vocês brigam, né? Você acaba tendo raiva dele. Então, todas essas discussões, essas rivalidades agem indiretamente. Vamos falar de coisas mais pesadas, né? Abusos sexuais também entram aqui. Abusos físicos, enfim. Tudo isso, né? Mas sempre olhando pra esse parceiro. Pra essa questão de, poxa, o que aconteceu aí? Isso pode ser nesse ciclo ou pode ser algo lá atrás. E toda vez que teu corpo entra no ciclo, vai relembrar tudo isso que aconteceu. Então, de que forma a gente venha solucionar isso? Então, no meu caso, por exemplo, depois que eu fui mãe, eu não tive mais cólicas. Por quê? Eu gerei uma vida através do meu útero e, biologicamente falando, isso me supriu. Era o que o meu corpo precisava, né? E, a partir daí, eu não tive mais cólica. Porque eu já, eu cumpri. É como se eu, eu, tipo, o meu corpo entendeu que o que ele queria, eu recebi. E, a partir daí, eu não tive mais cólicas, né? Mas, se você continua passando por isso, o que você precisa olhar? Exatamente, se você tá passando por esses conflitos que eu falei, né? De procriação, de rivalidade com o sexo masculino. E aí, você precisa resolver esse conflito. Quando você resolver, você vai ver que não é necessário mais essa cólica tão forte, tudo isso. Tá? Então, fica muito mais tranquilo o ciclo. A TPM alivia também. E, assim, você segue tranquilamente. Tá bom? Bom, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link da nossa formação. O link do meu livro também, que é o Guia da Medicina Sagrada. Se você quer saber mais, né? Um dicionário das doenças, onde traz toda a leitura dos sintomas. Então, é bem interessante. E eu quero saber o teu comentário aqui, o que você achou desse vídeo. Se inscreve no canal, né? Deixa o seu like aqui, que eu vou adorar. Tá bom? Super beijo. E eu vejo você no próximo vídeo. E eu vejo você no próximo vídeo.